A mim, se mantiver esse número, eu quero que você esteja junto comigo e a gente faz um quadro para colocar lá em casa. Olha lá, olha o Grêmio Maringá. A chegada do Grêmio, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Grêmio Maringá! O Galo do Norte abre o placar com o Maicon! E Rafael Morientes, essa hora é a hora que você fala, a bola pune! Olha a linha, né? Numa jogada sozinha, de contra-ataque, o Maicon pegou a sobra, ganhou do João Teixeira e só tocou para a rede vazia.